Último Muscle Contest do ano e aqui em Campinas é uma celebração do esporte e para fechar esse ano de 23 com chave de ouro, vamos ter a decisão da categoria Wellness. E a menina que vencer esse título também vai se classificar automaticamente para o Mr. Olympia 2024, que vocês sabem muito bem, voltou para Las Vegas e voltou para o mês de outubro. Então vamos acompanhar porque esse line-up está incrível, de brasileiras maravilhosas e garantir mais uma verde e amarelo lá nos palcos de Vegas. E hoje não poderia ser diferente. Black School está aqui degustando o produto, trazendo novidade, trazendo exclusividade de produtos, principalmente aqueles que incluem colostro, que é patenteado aqui pela GDS. Então você aí de casa que não teve a oportunidade de vir aqui para Campinas e experimentar, corre lá no nosso site www.blackschoolusa.com.br Já faz o seu pedido para se garantir aí nesse final de ano e o Projeto Iberão com a melhor companhia que são os produtos de altíssima qualidade da Black School. Encerramos aqui mais um grande evento da Muscle Contest International com um resultado surpreendente. Eu que estava com o Fernando Marques aí essa semana discutindo quem seriam as meninas que se garantiriam nesse top 3. Acertei, hein, gente? Foi as top 3. Marcela Matos. Loira do Sul, né, como a galera conhece, é a Dani Mendonça. E também Rafael Zé. Então a gente tem esse top 3 de meninas incríveis. E Marcela está garantida aí no Mr. Olimpia, está classificada finalmente. Também tivemos um top 2 incrível do Caveira Preta, Carlos Trale. Meus parabéns, Carlos. E eu tenho certeza que muitos eventos, muitos shows com alta performance a gente ainda vai ver por aqui. Então se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe se você gostou dos resultados. O melhor conteúdo do Bodybuilding Fitness é Caveira Preta, é tropa de elite. Cadeira Preta, é muito bom.